Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, uma ótima notícia para o nosso futebol e para o nosso estado. O Atlético Rio Negro Clube, que já foi um dos protagonistas do futebol amazonense, há mais de 20 anos tenta apenas sobreviver no futebol daqui. Mas um grupo de torcedores com diretores da nova geração colocou em prática um projeto de revitalização do galo da Praça da Saudade. O primeiro a ser contratado é o experiente técnico Sérgio Duarte, o ex-jogador de futebol que passou pelo Flamengo e outros clubes da Europa, assina o contrato nesse sábado na sede do clube. E hoje o Portal Norte de Notícias traz uma entrevista exclusiva com Sérgio Duarte. Confira! Um grande abraço, produção do programa Portal Norte de Notícias aos seus telespectadores. Nós estamos aqui para falar sobre o acordo. Fechamos contrato com o Atlético Rio Negro Clube para que eu seja o treinador da equipe na Série B do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional. Um acordo, numa conversa objetiva, direta e muito sincera com a diretoria do clube e chegamos a esse acordo, num trabalho que será realizado com os pés no chão, com muita humildade, muito empenho, muito comprometimento e o torcedor rio-negrino pode estar ciente de que nós daremos o melhor para que nós alcancemos o objetivo de colocarmos novamente o Rio Negro na Série A do do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional no ano de 2021. Um grande abraço, torcedor rio-negrino acredite, torcedor amazonense acredite no futebol amazonense e o Rio Negro com certeza fará bons jogos, uma boa campanha e consequentemente conseguirá alcançar o objetivo de subir de divisão. Um grande abraço! Para saber mais sobre o Atlético Rio Negro Clube e outros times, você encontra na nossa editoria de esporte. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.